Ei pessoinhas, tudo bom com vocês? Bom, hoje é um vídeo diferente. Eu gravei esse vídeo no meu show que eu tive, no meu bloco de show que eu tive aqui em São Paulo. É um medley de K-pop e eu espero que vocês gostem, tá? Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, a gente te liga, tá bebê? E Deus abençoe vocês. Um beijinho, tchau! Um beijinho, tchau! Boomba, Boomba! Boomba, Boomba! Boomba, Boomba Boomba! Eu quero ver Oh na lov Oh la oh lav Oh la oh lav Chau e ovo Oh la oh lav Não há um tempo, oh no Com o que eu fiz com a raça Com o que eu fiz com a raça So beautiful So beautiful So beautiful Não é muito bonito Sustentando Que bonito To let go Do you still plan to play me with vocal songs? So beautiful I got I got I got Pulling me little One way łam L став Taidan Então, você pode fazer um prazer? Não é muito fácil, não tem tempo Não tem problema Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos começar, bad boy down Oh, 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 oh Agora é bad boy down Oh, 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 oh Yeah, get me down Oh, 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 oh non basketball 왜냐하면 mostro-né Flowers isará, Oh, 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 oh O que é isso? Aplausos